Fogo acabou. Cinco, quatro, três, dois, um, vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Vai, bora, bora, bora. Ele pode botar mais gasolina. Ok, cancelar. Cancelar, cancelar, cancelar. Fugeseira, fugeseira. Alvo aqui embaixo, vai, vai, vem, vem, vem. Não dá, não dá, não dá, não dá. O gás é o gás, não dá. Todo mundo caindo. Muito gás, muito gás aqui, muito gás aqui. Preciso que vocês treinem bar ali. Muito gás, muito gás. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Acabou, acabou, cautela, acabou, acabou. Acabou, boa.